Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu gostaria de falar de forma muito rápida, dar algumas pinceladas sobre as urgências na região do reto e do ânus. Existem algumas patologias, algumas entidades pessoal, que vocês não podem perder tempo quando vocês estiverem com elas. Então você tem que procurar logo uma emergência, de preferência uma emergência que tenha algum coloproctologista, ou se você tiver contato para poder ir de urgência no consultório de um coloproctologista, mas vocês não podem ficar em casa. Eu quero me ater a essas urgências especificamente em uma. E o que me estimulou a falar principalmente sobre esta patologia, principalmente, é porque essa semana aqui no consultório, na parte clínica aqui, eu acho que eu tive inúmeros casos com esta patologia que possam ir em algo tão grave. Obviamente que eu poderia citar inicialmente uma coisa chamada trombose hemorroidária. Trombose hemorroidária é um edema dos mamilos hemorroidários, pode ser internos ou externos, que vem para fora. Existe uma entidade chamada trombose hemorroidária universal, que incha tanto a parte de fora como a parte de dentro, vira e fica tudo inchado, fica enorme. É uma dor insuportável, que tem que ser feita uma drenagem com urgência. A pessoa se manifesta com o quê? Com edema, com inchaço na região do ânus. Você toca, você vê que está muito inchado. Isso aí tem que ser procurado como urgência um coloproctologista. Outro caso de uma urgência proctológica é aquelas pessoas que notam que as fezes estão ficando cada vez mais finas, estão com dificuldade de eliminação entre gases. Mas você tem que procurar um coloproctologista, visto que você não está com uma obstrução ou um tumor no seu reto. Isso aí você tem que sempre se antenar, se as fezes começarem a estreitar, 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 e você tem que começar a fazer muita força para expelir as fezes. Muita força para expelir as fezes chama-se bloqueio defecatório. E o bloqueio defecatório quer dizer que tem algum probleminha na saída do reto. Então procure para não acontecer uma obstrução completa no seu intestino, por causa dessa obstrução distal, que é na parte final do intestino, que chama-se reto. Tem urgências de fissura anal aguda, que é uma dor lancinante quando você defeca, que vem um pouco de sangue. Você também tem que procurar para poder ver se dá para fazer um tratamento clínico, com medicação, com pomadas, com cremes, com supositório, ou se é algo que tem que ser feito cirurgia. Outro caso de urgência é aquelas pessoas que têm hemorragia digestiva baixa, que é um sangramento em grande quantidade vianal. Não é aquele sangramento em pequena quantidade quando você vai aos pés e defeca, porque você tem um tempinho para procurar um especialista. Isso eu me refiro na hemorragia. Você defeca e vem um sangue em grande quantidade, ou sangue vermelho vivo, ou sangue mais escuro. Ou sangramento até sem relação com a defecação. Ou seja, você nota na sua roupa íntima que tem sangue em grande quantidade e você não defecou. Isso é uma hemorragia digestiva baixa. Você tem que procurar o seu especialista com muita brevidade, porque geralmente esse sangramento as pessoas pensam que é da região do reto e do ânus. Não é. Geralmente são sangramentos do intestino. Tem que descartar o divertículo, tem que descartar o chamado anjo de displasia, que são uma mistura de veias, de artéria, que se une de chantes artérios venosos do intestino, que dá mais do lado direito do intestino, tem que descartar um tumor que está sangrando. Mas o que eu gostaria de chamar, principalmente de uma urgência, algo chamado abscesso reto-anal. Eu não vou entrar aqui nos médios que pode existir até cinco tipos de abscessos reto-anais, que isso aí seria uma aula que se eu fosse dar apenas para especialistas. Para pessoas leigas, ou até pessoas que querem orientar familiares em relação a isso, o abscesso reto-anal, pessoal, é muito claro. É uma dor muito intensa, contínua, na região do ânus, ou lateral do ânus, ou um pouquinho mais afastada no glúteo, na nádega. Dá no ânus ou em todo o contorno do glúteo. É uma dor insuportável. É uma dor que se a pessoa não procurar o especialista dentro de uns dois a três dias, pode começar com febre. Em outros casos, pode acontecer esse abscesso vir até, vamos usar o termino popular para vocês entenderem, porque o meu objetivo é ser muito claro para vocês, não é usar termos técnicos, nem termos de especialista, senão ninguém ia estar entendendo nada aqui. Pode vir até a furo, pode romper e sair pus na parte de fora. Na verdade, esse abscesso, ele se manifesta no ânus, no ladinho, um pouco mais afastado. Ou até existem abscessos um pouco mais inclusos, que dão um pouquinho mais na parte interna. Você manifesta aqui, mas o problema realmente é de uma inflamação de uma glândula dentro do reto que todos nós temos. Esse abscesso é uma dor muito forte, muito intensa, como eu já falei agora há pouco aqui. E é muito grave você não procurar um especialista. Porque esse abscesso, ele pode se tornar uma infecção muito maior, pegar a parte da bolsa escrotal, quando é parte de homens, pode pegar a parte vaginal, quando é parte da mulher. Pode evoluir com uma cor chamada gangrena de Fournier, que é uma sepse perineal, quer dizer, uma infecção generalizada no perine, na região do ânus, na região da genitália. Tem que fazer um debridamento, uma cirurgia de muita urgência, porque tem risco até de vida. Essa infecção pode penetrar em vasos sanguíneos e disseminar a infecção para toda a parte do corpo. Nós tivemos um paciente que era um paciente ígido, um paciente saudável, que chegou com uma gangrena de Fournier, apenas três dias de evolução do abscesso, ele evoluiu com uma gangrena de Fournier, ele era um paciente diabético, teve que ir para a UTI, quase morreu, conseguiu salvar. Mas então sim, dor lancinante da região do reto do ânus. Você não é um especialista para saber. Então você procure. Não fique perdendo tempo em casa tomando remédio, tomando um paracetamol, tomando uma dipirona, tomando algum anti-inflamatório, sem você saber o que é. Procure um especialista que você pode salvar a sua vida chegando em um consultório. Claro que pacientes diabéticos têm um risco maior de terem abscessos retonais, mas nós temos mais de 15% a 20% dos pacientes que têm abscessos retonais que não têm diabetes. Então você fique atento para isso. Porque até a gente sempre faz uma brincadeira, que o nome não é abscesso. É abre-scesso. Porque tem que ser aberto e retirar essa infecção ali de dentro, para poder tirar a urgência do problema e tirar a sua dor. Até o próximo vídeo. E o planeta intestino cada vez mais agradece a audiência de todos vocês. Nós estamos com uma audiência fora do país cada vez maior. Tem pessoas de vários países, não vou citar os países para não ser injusto, mas eu fico muito feliz com esse interesse, com essa especialidade que é tão pouco falada, que é a coloproctologia. Muito obrigado.